Uma pesquisa feita pelo IPEC em 2022 revelou que 49% das mulheres brasileiras desconhecem o termo vaginose bacteriana. E você, já ouviu falar no assunto? A vaginose bacteriana é uma infecção muito comum causada por bactérias e que tem como característica corrimento vaginal branco acinzentado, às vezes bolhoso e com odor desagradável. Também podem surgir coceira ou irritação vaginal e ardência a urinar. Eu sou Mari Varela e estou junto com o Tena Brasil, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária, para explicar o que é, quais são as causas e como reconhecer essa infecção. E aí, vamos falar? A vaginose bacteriana nada mais é do que uma infecção que acontece quando há um desequilíbrio na flora vaginal. De modo geral, a vagina tem uma combinação de bactérias protetoras, como os lactobacilos, e outras bactérias que não causam problemas quando estão em equilíbrio. No entanto, em casos de vaginose bacteriana, as bactérias ruins aumentam em número, enquanto as bactérias boas diminuem, levando a uma alteração no ambiente vaginal. As bactérias que são mais frequentemente associadas à vaginose são as Gardinerella vaginalis. As causas da vaginose bacteriana não são totalmente conhecidas, mas podem estar relacionadas a comportamentos que alteram o pH vaginal, como, por exemplo, o uso de duchas vaginais, pois elas podem atrapalhar o equilíbrio natural das bactérias na vagina, produtos com fragrância na vulva ou perfumes para mudar o cheiro da região, abaciantes ou produtos com cheiro ao lavar as roupas íntimas, roupas muito justas e de material sintético que não permitem que a região íntima respire. Os sintomas da vaginose também são mais perceptíveis após as relações sexuais e depois da menstruação, quando o pH da vagina se torna mais alcalino. É importante destacar que a vaginose bacteriana não é uma infecção sexualmente transmissível, no entanto, o sexo pode agravar os sintomas. Em quase um terço dos casos, a vaginose desaparece espontaneamente devido à recuperação da população de lactobacilos da região. No entanto, quando isso não acontece, o tratamento é feito com antibióticos que podem ser administrados por via oral ou via vaginal, em creme ou em gel. O tratamento só pode ser recomendado por um médico. A doutora Jamile Barreto é ginecologista e está aqui para responder perguntas sobre a vaginose bacteriana. Doutora, como podemos diferenciar a vaginose bacteriana da candidíase, outra infecção vaginal comum, mas causada por fungos? A diferença principal que a gente vai conseguir avaliar é pelos sintomas de cada paciente. A principal característica de uma paciente com candidíase vai ser de coceira, um corrimento vaginal esbranquiçado, pastoso, às vezes tendendo até alguns grumos. Esse corrimento pode até aderir às paredes da vagina e da vulva. Associado a isso, essa paciente, em alguns casos mais graves, pode apresentar um inchaço na vulva, uma vermelhidão na vulva e na vagina. Já a vaginose bacteriana, os sintomas mais comuns que a gente consegue presenciar e avaliar que traz a paciente, traz essa queixa para a gente, é de um odor. Um odor fétido com um odor característico de peixe podre. Esse odor geralmente está relacionado ao período pós-menstrual ou após a relação sexual. Além disso, pode ter também corrimento associado. O corrimento que essas pacientes apresentam é um corrimento já em menor quantidade, que pode variar de coloração amarelada ou esverdeada ou até esbranquiçada também, mas em pequena quantidade. Geralmente, na vaginose bacteriana, não tem coceira, não tem prurido vaginal, exceto se tiver associado a alguma outra vulva vaginite. O que pode acontecer se a vaginose não for tratada? A gente precisa sempre tratar a vaginose, porque a mulher que não trata a vaginose, ela corre alguns riscos relacionados a... Se essa mulher for gestante, ela pode ter um trabalho de parto prematuro, ela pode ter até um abortamento inicial, pode ter infecção puerteral. Isso é um risco associado a mulheres que estão grávidas. Já as mulheres não gestantes, elas têm um risco maior de ter uma endometrite, ou seja, uma inflamação no endométrio, uma doença inflamatória pélvica. Outro risco também associado é de adquirir o vírus do HIV ou do HPV quando você tem uma vaginose bacteriana associada. Além disso, também, essas mulheres têm um maior risco de ter infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, tricomoníase, gonorreia. Esses são os riscos maiores associados ao não tratamento da vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana não costuma causar complicações graves, mas pode aumentar o risco de outras doenças se não for tratada. E aumentar também o risco de complicações durante a gravidez, como o parto prematuro. Por isso, é fundamental procurar orientação médica se você suspeitar de vaginose bacteriana ou tiver quaisquer sintomas incomuns na região vaginal.